Em Governador Valadares, uma ocorrência de abandono de incapaz foi registrada. Militares em patrulhamento acionaram o Conselho Tutelar ao perceberem crianças andando pelas ruas à procura de comida. Essa é uma outra realidade pesada, viu gente? A mãe dos meninos foi encontrada e falou que estava com o atual companheiro em um bar. De acordo com a Polícia Militar, as crianças foram encontradas no bairro Castanheiras, revirando lixeiras. Uma coisa sub-humana, né? Até pra gente falar é até constrangedor, né? Um morador presenciou a situação e ajudou os dois irmãos, sendo um de 10 e o outro de 8 anos, e uma menina de 10 anos que estava com eles. A Polícia Militar acionou o Conselho Tutelar e constatou que as crianças estavam em situação de completo abandono. A mãe de 35 anos foi presa e conduzida pra delegacia, né? As crianças foram encaminhadas para um abrigo aí. As crianças foram encaminhadas pra abrigo, a mãe foi conduzida, a polícia e o Conselho Tutelar cumpriram o que manda a lei. Mas aí vem o pós, né? E agora? As crianças vão ficar com quem? E a mãe vai ser recuperada? Como é que faz? Essa mãe tem emprego? Não tem emprego? Como é que é a vida dela? E a parte social que a gente precisa acompanhar? É isso que a nossa sociedade não está abrindo os olhos. Não, pegar, levar pra cadeia e levar as crianças pra lá, pra entidade e tal, está resolvido o problema. Mas não está resolvido o problema. É incrível, né? Incrível.